Você é um homem bem esforçado Sempre cuidando da sua família Trabalha, é muito dedicado Cuidado com a Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Pomba, Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Pura, sedução na imunência Pomba Gira Viva Pomba, Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Tela, cagalhada é sua sentença Pomba Gira Viva Olha o tamanho do bafonete Que ela usa Ela usa pra te seduzir Para te seduzir Olha o tamanho do bafonete Que ela usa Com seu casamento ela vai destruir Ela vai destruir Você é um homem bem esforçado Sempre cuidando da sua família Trabalha, trabalha Trabalha, é muito dedicado Cuidado com a Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Pura, sedução na imunência Pomba Gira Viva 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 Tela, cagalhada é sua sentença Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Olha o tamanho do bafonete Que ela usa Ela usa pra te seduzir Usa e abusa Olha o tamanho do bafonete Que ela usa Com seu casamento ela vai destruir Ela vai destruir Olha o tamanho do bafonete Que ela usa Que ela usa pra te seduzir E abusa Olha o tamanho do bafonete Que ela usa Com seu casamento ela vai destruir 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 Ela vai destruir